Bom dia, seja bem-vindo a mais um Freud Explica. E hoje, gente, eu vou entrevistar uma pessoa que eu estava realmente muito ansiosa para entrevistar. E uma história muito emocionante, muito triste, mas também é uma história de superação. Então, eu vou falar com o Renato Mello. Re, muito obrigada por ter vindo, tá? Obrigado. Eu que agradeço de estar aqui nesse programa. Eu agradeço aí. Bom dia a todos. Gente, a história do Renato foi considerada a história de maior, de pior abuso infantil da América Latina. Então, vocês vão ver aí como é que ele passou por tudo isso e a superação dele, né, Re? Isso. Re, me conta uma coisa. Eu acho, assim, importante a gente falar do abuso, mas é que eu gosto de abordar os aspectos emocionais, que eu acho muito importante, porque, obviamente, um abuso causa feridas internas. Com certeza. Externas, mas as internas, às vezes, são piores, né? É verdade, com certeza. Como é que começou o abuso? Me conta um pouquinho aí da sua história. Então, eu tive, assim, eu nasci numa família completamente contumbada, né? A minha genitora descobriu uma traição por parte do meu genitor e, na época, o meu genitor queria ter um filho homem, né? Já tinha duas meninas e ela estava grávida. Então, ele queria ter um filho homem. E aí, só que ele não tentou com ela, ele foi tentando com outras, né? O filho homem que ele tanto queria. Ok. E, realmente, na barriga da minha genitora estava o sonho dele, que era eu. E ela descobriu a traição. Como ele gostava, o sonho dele foi realizado, ela fez o quê? Ela descontou toda a raiva que ela tinha dele em cima de mim. Quer dizer, o ciúme dela, enlouquecido por ter uma vontade aí dele, né? De ter o filho homem, foi todo pra cima de você. Isso. Pra cima de você. Aí, ela descontou, começou a descontar a raiva dela. Apoio com uns quatro meses de idade, eu comecei a sofrer violências. Quando a gente fala quatro meses, né? Claro, é uma idade muito recente, mas como é algo muito forte, você se lembra? Você consegue ter lembranças desse abuso? Assim, eu tenho alguns relances. Porque lembrança mesmo, eu não tenho porque, assim, é muito, muito pequeno, né? Muito pequeno. Mas algumas coisas, a minha madrinha, os tios contam, né? Inclusive, até agora eu tenho os processos que eu acabei fazendo no meu livro, e nesses processos conta mais detalhes. Então, se houve cada depoimento de cada familiar. Eu lembro alguns relances mais graves, mais assim que mais me, como se fala? Mais me chocou, mais machucou. Você deve ter sensações muito fortes na época, né? Às vezes eu creio. Porque, às vezes, a gente não lembra da imagem, mas a gente tem sensações, às vezes, de medo, né? Isso. Isso é muito forte, né? Eu tinha muitos traumas, muito medo, assim, principalmente mãe. Para mim, falar para mãe era coisa... Para mim, aquilo ali era terrível. Podia falar tudo, menos mãe. Eu não tinha uma visão familiar, uma visão que alguém ia cuidar de mim. Na minha cabeça, se a minha genitora fez o que fez comigo, imagina o resto. Claro. Virou uma imagem de horror para você, né? Seu pai foi embora. Então, ele ficou um bom tempo, né? Ele foi uma das pessoas que mais me ensinou que é omissão. Foi ele. Ah, é? Porque ele via tudo acontecer e ele acreditava que era queda, que eu tinha caído, ou, né, que eu tinha brigado na escola. Então, ele... Mas, ao mesmo tempo, eu conversava com ele. Ao mesmo tempo, alguns relances, eu falava para ele o que estava acontecendo. E ele fazia a promessa, que um dia ele ia me tirar de casa, que um dia... Então, ele foi uma das pessoas... Eu vi ele como herói. Por quê? Porque quando, no final de semana, ele estava em casa. Então, eu não apanhava. Tá. Então, eu vi ele como herói. Só que aí, se ver no contexto inteiro da história, eu descobri que ele era omisso. Claro. Quer dizer, ele poderia ter te protegido, te tirado de lá, né? Isso. E é curioso porque, geralmente, acontece muito do pai abusar, né? Até sexualmente, de crianças, e a mãe ficar omissa. Isso. Então, tem isso também, né? Então... Como é que foram os abusos? Então, aí, nessa ira dela contra o meu pai, ela começou... Primeiro, ela tentava me matar com cobertor, quando era bebê. E as fraldas, muitas vezes, ela tirava no embilisco, embiliscões, então, ela arrancava pedaços, né? E assim, fui crescendo debaixo de violência. Comi o que sobrava dos meus irmãos. Se não soubesse dos meus irmãos, eu não comia. Com seus irmãos, ela não praticava abuso. Quer dizer, o alvo era você mesmo. O alvo era eu. Tá. O problema era comigo. E assim, fui crescendo debaixo de torturas. Muitas vezes, as partes que eu lembro, né? Meu pai, meu genitor, ele ia trabalhar. Ele saía para trabalhar às 5 horas da manhã. E, às 5 horas da manhã, ela acordava, me acordava para eu ficar na porta do quarto dela. Eu tinha que ficar na porta do quarto dela. Se eu dormisse, o cabo de vassoura vinha certo na minha cabeça. Então, eu tinha que ficar na porta do quarto dela. E não podia dormir. Tinha que ficar acordado. Que coisa. Olha, a tortura física, a tortura emocional, né? Isso. Quer dizer, você passou por todos os tipos de abuso, né? Aí, olha que interessante. Ela acordava, eu tinha que correr. Onde eu ficava? Eu ficava num banheiro, pelado, nu, num banheiro, trancado. E, quando ela levantava da cama, eu já corria para o banheiro. Porque eu sabia que eu ia apanhar sem motivo. Ela levantava, eu já ia para o banheiro e lá começavam as torturas. Então, ela vinha com pedaço de pau, com carro de vassoura, com tudo que ela tinha direito, ela vinha. E, muitas vezes, eu ficava, por quê? O que eu fiz? Isso acontece muito, né, a criança, às vezes. Claro, como ela não tem consciência do que está acontecendo, ela se sente culpada do abuso que ela está recebendo. É verdade. Porque eu ficava, eu ficava, mãe, o que eu fiz? Para merecer isso, né? Eu fiz alguma coisa errada. Na época, eu lembro que eu tentava muito agradar ela para não sofrer a violência. Mas, do mesmo jeito, eu não sei como, ela me espancava sem motivo nenhum. E, assim, eu fui crescendo. Até que ela teve uma ideia de esquentar uma chave de fenda. Eu pedi para o meu irmão me amarrar e ela colocou essa chave de fenda encostando nos meus lábios. Eu acabei abrindo a boca. No que eu abri a boca, a chave de fenda entrou, varou o nariz e ela puxou. Quando ela puxou, veio os dentes de leite e o sal da boca junto. De que idade você tinha aí? Eu tinha 8 para 9 anos. Nossa. Aí, imagina a dor que eu estava. A dor era demais, era muito forte. Dor física, emocional, né? Tudo junto. E eu chorava, evidentemente. Guspia sangue, tirava os pedaços que sobrou do sal da boca e guspindo sangue. No que eu guspia muito sangue, eu chorando, ela pedia para mim falar de chorar, senão os vizinhos iam ouvir, as pessoas iam ouvir. Mas o medo que eu tinha dela, ela nunca lava a dor que eu estava sentindo. E ela me deu um chute na barriga. No que ela me deu um chute na barriga, estourou o intestino. Ai, Renato. Meu Deus. Então, eu comecei a vomitar muito mais sangue. Vomitei sangue e sangue, até que eu comecei a vomitar fezes pela boca. Porque te estouraram. É, te estouraram. Estourou o intestino, né? Porque eu vomitei fezes pela boca e ela descobriu que ela tinha estourado o intestino. E ela me socorria. Ela socorreu nesse momento? Ela socorreu, socorreu. Ela socorreu, ela me levava para o hospital. Só que, é claro, ela chegava no hospital e falava que era queda. E aí, outro grupo me ensinou que é a omissão. Os médicos. Como é que uma queda vai causar isso, né? Então, os médicos, é uma coisa interessante. Eu sempre bato na tecla e nas palestras que eu faço, né? A omissão é uma das coisas terríveis. Porque eu vivi isso. Concordo com você. Eu vivi isso. Sim. Porque a criança, ela não tem defesa. Exatamente. Ela não tem defesa. Você se deparar, seja com um pai, com uma mãe, um médico, alguém que pode te auxiliar nesse momento, sabe? Falar, não, vamos mudar essa situação. E a pessoa simplesmente fica ausente, né? Eu acho isso tão grave quanto o ato da pessoa que agride. Isso, com certeza. Aí, o que aconteceu? Eu voltava para casa e as torturas continuavam. Até que um dia eu tinha uma ideia de contar para o meu pai. Assim, eu contava já para ele, mas eu queria abrir o jogo. Falar realmente o que está acontecendo. Nesse dia, ela pegou uma tesoura e ela cortou a minha língua no meio. Ai, Renato. E aí, evidentemente, né, imagina a dor. Eu estava com os pontos, estava com a cirurgia da barriga, ela deu um chute na cirurgia. No que ela deu um chute, abriu. Então, só deu tempo de eu pegar e segurar para não sair a entranha e ser socorrido no hospital. Que aí ela mesma também... Ela socorria. Então, várias. Eu tive os lábios arrancados com o grafo em brasa, a orelha esquerda foi cortada com a tesoura. Várias, assim, torturas. Eu sei de casa, completamente deformado. Não tinha a fisionomia de uma criança normal. Claro, né? E várias torturas. E é interessante, o que mais doía em mim, até os pessoal falam, não, mas de tudo isso ela falou o que mais doía. Mas o que mais doía em mim era a rejeição. Claro, com certeza. Porque ela falava que ela não era minha mãe, que eu tinha sido trocada na maternidade e outras coisas que ela falava. E aquilo que a gente falou, né, você criança, quer dizer, hoje adulto, você pode julgar e perceber, né, atos horríveis. Obviamente você não teve culpa nenhuma, mas quando criança, como é que você vai ter essa percepção? É verdade. Né? E aí ela falava, ela falava que ela não era minha mãe, que eu tinha sido trocada na maternidade, que eu... Então... Isso te doía mais do que a tortura física? Doía mais porque eu falava, eu falava, é minha mãe, eu, assim, tipo, o que que eu fiz? De alguma forma, você lembrando hoje, né, você pequeno, quando você fala essa questão da rejeição, você amava essa mãe? Então... Naquele momento, da sua maneira, né? Eu queria, eu queria, eu queria reverter o papel, se eu falar que eu amava, é complicado porque eu não sabia o que era amor. Exato. Eu não sabia o que era amor. Quer dizer, você se, talvez, na época, se julgasse culpado por alguma coisa que você não entendia o quê, né? É. E pensava em, minha mãe vai me amar, talvez, se eu andei diferente, né? Então, eu tentava, tentava de toda maneira pra não sofrer, eu tentava agradar ela, eu tentava de toda maneira, toda maneira. Mas, até, eu estudava, eu ia pra creche e é tão interessante que em todos os lugares que eu passei, houve um promisso. Imagina, uma criança vai, um dia com a boca perfeita, outro dia ela tá sem o sal da boca. Não teve ninguém nesse período que te pegou e falou, olha, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo, né? Então, muitas pessoas, uma coisa interessante, que as pessoas, ela falou, o problema do outro não é problema meu. Se a gente pensar dessa forma, né? O mundo não vai pra frente, né? Não vai, mas é que a maioria, realmente, a omissão, ela trabalha nisso. Sim. Infelizmente. Então, você vai ver, por exemplo, às vezes, ah, mas eu não vou me envolver porque vai sobrar pra mim. Exato. Mas, esse é o raciocínio da pessoa omissa. Ah, não, já tem um problema demais, né? Como você vê vários casos na televisão de crianças que morrem. Sim. E vizinho sabe. Então, é muito triste, né? E em vários lugares. E é interessante que quando eu ia pra creche, pra escola, ela fazia eu pegar o lanche da escola pra provar que eu não estava comendo, pra levar pra ela. Quer dizer, porque você não podia nem se alimentar. Nem se alimentar. Então, eu tinha que pegar o lanche dele. E é interessante que a escola sabia. Então, a escola sabia. Então, eu pegava o lanche e levava pra ela. Pra quê? Pra ela não, pra mim, mostrar pra ela que eu estava fazendo aquilo que ela pediu. Na escola, você conseguia, apesar de toda essa situação horrível, se comunicar com amigos? Quer dizer, existiam alguns coleguinhas? Eu conseguia. Mas, o mais interessante, quanto mais eu conseguia pedir ajuda, mais sobrava pra mim. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, que eu falava, não mantinha segredo. Eu chamava a mãe na escola. E a sua mãe ficava sabendo. É. Aí, sobrava pra mim. Porque ela fazia um teatro que ela era... Não, ele caiu, ele... Então, o pessoal... Ah, não. Tudo bem. É que ele falou isso. Então, uma vez, é tão interessante, porque eu cheguei diante do juiz e ele... Minha mãe, minha genitora, do meu lado. Ele chegou... Interessante que você fala genitora, né? É. Porque, realmente, não é mãe. Eu vou explicar. É, vou explicar o motivo. Não é mãe. É... A... O juiz pegou e falou... Ela te bate? Imagina eu, um trauma, medo que eu tinha. Claro. Eu falei, não, ela não me bate. Eu nem falei, porque eu não tinha nem a metade da língua. Eu balancei a cabeça. Porque eu tava com medo dela. A vítima sempre tem medo, óbvio, né? E esse juiz, ele sentenciou o quê? Que eu voltasse pra casa, porque não houve prova. Mais prova que tinha. Mais prova do que tava ali visível, né? Do que estava ali. E eu acabei sofrendo mais um tempo por causa disso. Mas é mais uma omissão, né? Isso. Esse juiz, né? Então, acho que essas omissões todas também devem ter te deixado cada vez mais perplexo, né? Muito, muito, muito. Você chegou a ter momentos de raiva, por exemplo, de questionar a Deus, a vida, tudo? Porque é totalmente natural que se tenha numa situação assim, né? Então, duas pessoas que eu, assim, odiava ouvir falar. Era Deus e mãe. Olha só. Deus, porque eu falava, se ele existe, por que ele deixou isso acontecer? Por que que ele não tá me tirando disso? Por que ele não me tirou disso? Por que ele tá sendo omisso também, né? Por que ele não me tirou disso? É, se Deus... Às vezes as pessoas vêm falar do amor. Eu falava, como é que é? Como é que Deus ama uma criança inocente e não faz obstrução? Eu tinha todos os argumentos. Você, pra você, você nem entendia o que era amor. Você nunca teve esse processo de entender o que é, né? Então, eu tinha muito... Qualquer pessoa, se tivesse falado de Deus pra mim, que Deus é meu amor, que Deus... Eu não conseguia ter essa... Eu tinha ódio. Na hora da ter raiva, claro. Da raiva. Claro. E isso... Aí, o que aconteceu? Saí de casa com 12 anos, minha madrinha resolveu denunciar e saí de casa. É uma outra... Que bom que a sua madrinha... Resolveu. Mas aí, uma outra questão também complicada. A criança, ela se sente punida. Aham. Porque, querendo ou não, eu não sei como o povo vai entender isso. Mas eu não queria sair da minha casa. Tá, tá. Vamos... Isso, mas isso acontece muito. Tenta me explicar por que você não queria sair. Porque eu achava, se eu tava sofrendo tudo ali, mas ali, na minha cabeça, ali era a minha família. Você tá entendendo? Eu não ia passar na mão de estranhos. Queira ou não, isso é uma coisa que acontece muito, Rê, né? Queira ou não, uma violência, por pior que seja, você tá num ambiente familiar. Familiar. Né? Isso. E muitas vezes, o adulto, mais tarde, ele acaba até repetindo o padrão de se envolver com pessoas violentas pra voltar a esse padrão familiar. Que, graças a Deus, eu sei que não é o seu caso, né? Então, aí, o que que aconteceu? Eu me senti punido. Eu me senti... Por quê? Me retiraram. Na minha cabeça, quem tá sendo punido sou eu quem tá perdendo. E morar com um monte de gente, porque eu passei por várias instituições. Sim. E aí, foi crescendo a minha revolta. Quando é que foi o momento? Aí foi pior, foi crescendo. Foi, foi crescendo a minha revolta. Mas havia algum alívio nessas instituições, quando você se imaginava, minha mãe não tá aqui por perto? Existia essa mistura? Não existia, porque eu não tinha a... Esse negócio de família, pra mim, era todo desfalcado. Ao contrário, quem falava pra mim de família, eu queria, de qualquer maneira, mostrar que não existia. Não existe, imagina. É, então, veio uma criança que não sofreu nada. Ai, minha mãe. Eu falava, que mãe? Não existe isso. Sabe essa ilusão? Isso aí não existe. Eu queria passar pra aquela criança, como criança que eu era, que o que eu vivi, eu achava que todo mundo vivia. Aham. E, às vezes, eu via pai e a mãe se abraçando ali, porque ele tinha visita, né, tinha visita nas instituições. Eu falava, isso aqui não é real. Aí, um tema, ele é tão interessante, uma mãe, uma vez, abraçou uma criança que morava comigo lá no lar. E eu falei assim, mas, peraí, se você tá abraçando o seu filho, beijando o meu, por que você tá deixando ele aqui? Não é? O lugar da criança, né, com a família? Porque, pra mim, eu não conseguia entender isso, né, e rejeição, o abandono, eu não conseguia entender. Mas, em relação familiar, a única pessoa que eu tinha saudade mesmo, nas instituições, eram meus irmãos. Tá. Porque, na época, eu não tinha uma, assim, uma clareza, porque eles ajudavam. Eles ajudavam. Você percebe que eles estavam ali, realmente, não estavam omissos, eles estavam... É, eles eram participantes juntos. Você tem contato ainda com esses irmãos? Então, tenho, tenho contato com a família, tudo. Com a sua mãe, você... O que que aconteceu com essa pessoa, com a mãe genitora? Então, o que que aconteceu? Eu passei por várias instituições. E é uma coisa interessante, que Deus vai tratar onde dói, na gente. Pra gente ser curado, ele vai tratar onde dói. E ele me deu duas coisas muito, muito demais, né, uma bênção. Primeiro, ele me deu a presença dele, né, o Eterno me deu a presença dele. Segundo, ele me deu uma mãe. Que é, eu conheci, que é uma super mãe, né, a sua mãe. Com certeza. É a Céu, gente, que veio aqui, né, uma pessoa fantástica mesmo. Aí, interessante, que com 14 anos, o pessoal tava procurando uma instituição pra mim ficar. Por quê? Porque eu tava muito revoltado. Então, não cabia mais a duas instituições a qual eu estava. E aí, o que aconteceu? Procura instituição aqui, procura ali. Aí, acharam, achou o Ministério Parábola, né. Aí, eu fui visitar. Eu fui pra visitar. E é interessante, quando eu cheguei nesse Ministério, eu vi todas aquelas crianças chamando a Marisa a Céu de mãe. De mãe. É, eu chamando a Céu de mãe. E eu fiquei assim, é, ah, não, aqui eu não fico. Porque essa palavra mãe, né, ainda devia ser pra você algo terrível, né. Terrível. Mãe é tortura, né, quer dizer, na época era tortura. Aí, eu vi o pessoal chamando a Céu de mãe, eu falei, não, tudo menos aqui, aqui eu não fico. E ela foi querendo, ela foi me ensinando realmente o que era uma família. E realmente o que era uma mãe, o que era um filho. Mas, pra mim, foi muito difícil. Eu começava a rejeitar aquele papel. Eu começava a rejeitar, falando, tudo menos isso. Então, eu acabei descontando a muita raiva que eu tinha em cima dela. E uma coisa que me chamou a atenção, que ela realmente, ela queria provar que ela me amava. E ela tentava de várias coisas. E ela fazia os devocionais, e ela falava a palavra do Senhor pra nós, sempre nos orientando segundo a palavra. E aí, interessante, porque uma vez eu tava tão revoltado, tão revoltado, que eu falei, a senhora não é minha mãe, a senhora não é nada minha, a senhora não manda em mim. E nesse dia, ela orou, falou, Senhor, eu não sei o que fazer pra provar que eu amo ele. Aí, o que que ela fez? Ela deitou no quintal, e ela pediu pra me descontar toda a raiva que eu tinha de tudo que ia acontecer em cima dela. Ela falava, né, ela falava, não tem problema, desfigura o meu rosto, eu vou provar que eu te amo. Eu vou provar. E ela fazia de tudo, pra que a minha mão fosse no rosto dela. Eu falava, essa mulher é doida. Aí, né, e ela fazia de tudo, fazia de tudo, e eu, não, não, até naquele dia eu chamar ela de mãe. Foi o primeiro dia que eu chamar ela de mãe. E aí veio, foi sincero, quer dizer, você sentiu ela como mãe. Foi ali que eu realmente renasci, foi ali que eu... E hoje, gente, o Renato, ele trabalha com a CEL, né, em programas pra resgatar essas crianças que passam abuso, tá, pra resgatar da rua, né, e vocês levam pra instituição. Isso, a gente faz a reprodução familiar, né, esse trabalho. E aí foi naquela, né, nesse resgate, né, nessa atitude da minha mãe, né, que é o interessante, né, que é o ex-me, envia-me a mim, ex-me aqui, sei lá. Foi mais ou menos o que ela fez, né, literalmente. Ali eu compreendi, realmente, o que era uma família, realmente a pessoa estava disposta a entregar a vida dela naquele momento, pro resgate da minha vida. Aquilo ali, pra mim, foi uma mudança, foi uma transformação. Rê, me diz uma coisa, como o nosso tempo tá esgotando, eu quero ler algumas perguntinhas, se você puder hoje, né, em relação a CEL, definir o que é uma mãe. Ah, é uma batalhadora, é uma pessoa que tá ali, né, protegendo, amando, pagando o preço mesmo, né, lutando pelos filhos e pelas pessoas que estão em volta dela. Ela é uma guerreira. Você ama a sua mãe, quer dizer, quando você consegue entender esse contexto de família. Com certeza. A sua mãe genitora, você não viu mais. Então, essa parte é interessante. Se eu tô aqui hoje, uma das coisas que eu aprendi muito com a CEL, nos devocionais, na vida dela, foi o perdão. O perdão. Mas perdoar de longe é muito fácil. Muita gente aqui, inclusive, perguntando se você conseguiu chegar a esse perdão. Isso. Perdoar de longe é muito fácil. Você falou, perdoa, acabou. Ah, sim, mas aquele perdão real, né? É. Aí, o que aconteceu? Uma vez eu fui até a minha genitora. Por que eu falo genitora? Porque a minha mãe é a CEL. É, claro. Minha genitora realmente foi o que me gerou. Você foi ao encontro dela? Você tinha que idade? Eu tinha 18 anos. Tá. Eu fui ao encontro dela e ela não me reconheceu. Também, depois de muita cirurgia, ela não me reconheceu. E é interessante que quando eu cheguei perto dela, ela, quem é você? Como eu tenho um irmão, eu falei que eu era amigo do meu irmão que estudava lá na sala dele. E ele veio falar comigo. Ele veio, quem é você? Eu falei, eu com medo. Porque foi no mesmo local que eu sofri tudo aquilo. Na mesma casa. Então, ali me bateu o medo. Você sentiu medo? Quais os sentimentos naquele momento além do medo? Havia revolta? Havia questionamentos? Não, então, num momento eu senti medo. Medo, tá. Eu me vi aquela criança. A criança ferida voltou e... Me sentiu muito medo. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E é interessante que eles não me reconheceram. Até eu explicar para ele quem eu era. Porque eu fiz a pergunta, vocês têm mais um irmão? Ele fala, o irmão morreu. É interessante, quando eles falaram... Olha só. É interessante, quando eles falaram, o irmão morreu, eu já estava ali. Falei, morreu o senhor, acabou. Morreu, foi embora. Sim. Tudo resolvido. Eu já posso ir e pronto. Eu já posso ir e está morto. Mas, aí eu vi o que o senhor queria. O que o eterno queria. E foi aí que eu contei quem eu era. E é interessante que, quando eu contei quem eu era, a minha genitora estava na cozinha, ela saiu da cozinha e veio correndo para a sala. E ela falou assim, você veio para vingar de mim. Você veio para se vingar de mim. E, ali, eu virei para ela e falei, mãe, se Deus, que é Deus, não fez nada, quem sou eu para fazer alguma coisa? Eu te perdoo. Foi ali que, realmente, uma das minhas curas... E você realmente sentiu esse perdão, né? Foi ali que, realmente, uma das minhas maiores curas foi o perdão. Foi a área do perdão. A área, realmente, a qual eu vi que muita coisa precisava ser tratada, era liberar perdão. Você sabe, Rê, que em consultório, né? Esses adultos que eu recebo que sofreram esses abusos, às vezes, não entendem quando eu coloco essa questão do perdão, né? Que eu falo, é essencial. Porque, enquanto você está vinculado a medo, a raiva, você não vai sair dessa história. Isso. Então, o perdão, realmente, é essencial também para a sua cura, né? Com certeza. É muito importante. Infelizmente, eu não vou ter tempo, assim, está cheio de perguntas, mas eu vou passar para o seu e-mail, né? O pessoal, assim, super emocionado, né? Questionando muito a questão do perdão. Olha, falando que você é um exemplo de vida. Muita gente aqui, isso é uma lição de vida. Só vou te ler uma para a gente fechar. Eu vou ver. Que eu achei interessante aqui, da Agatha. Ela pergunta se você tem vontade de ter filhos. Com certeza. Com certeza. Família, com certeza. Você provavelmente vai ser um ótimo pai, né? Com certeza. Eu e o Renato, a gente vai fazer palestra juntos também. Sobre abuso infantil. Acabei de fazer o convite, ele aceitou, eu fiquei muito feliz. Estou com você nessa luta, viu? Legal. Obrigada. Com certeza, tá bom? Obrigada. Muito obrigada e um dia eu quero chamar você e a Céu aqui. Legal, legal. Para a gente continuar aí e mostrar essa união aí tão bonita. Legal. Parabéns, viu? Eu que agradeço. Gente, um beijo muito grande. Até sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.